Fala meus queridos, hoje é dia de fazer uma manutençãozinha bem rápida aqui nos naninhos, na verdade essa semana eu já fiz uma TPA só que aí rolou uma evaporação de água e a água tá sendo, tá rolando a reposição dela de forma manual por enquanto né mas já já a gente vai fazer também um upgrade aí pra reposição automática e também a gente vai procurar uma solução mais em conta pra vocês e hoje é dia de fazer um upgrade aqui no naninho dos corais olha como é que ele tá indo aí ó o naninho dos corais tá indo muito bem olha o clove de papaias, palitores os monstros então nem se falam né, leather finger lá atrás canetree olha aí gsp né, só que tem um leather lá atrás que não tá tão bem ó tá vendo? tá fechadinho a temperatura aqui aumentou esses dias né então mesmo aqui no setor de marinho né, que tem temperatura mais controlada acaba que nessa época do ano realmente fica mais quente aqui pro fundo então a temperatura desse aquário aqui tem dia que chega a bater 29 graus né, então chegou a hora né de fazer um upgrade aqui pra temperatura não cair tanto, não subir tanto assim na verdade né já tá até aqui né, que a gente vai utilizar a gente vai utilizar esse cooler aqui que a gente vende aqui na Ecotop mesmo né, o cooler da Up Aqua né, o valor dele aqui na loja tá saindo 282 mas pra galera aí ó de fora do estado que quer comprar pelo site tem um cupom desconto lá Monster10 lançou o cupom lá no carrinho ganhou 10% de desconto e se pagar no Pix tem mais 7 então vai pagar obviamente com descontaço maruto tá então esse cooler aqui a gente já utiliza há um tempo aqui na loja quando a gente precisa a gente recorre a esse carinha aqui é um cooler que pra gente tem um ótimo custo benefício porque não adianta nada né a gente comprar um cooler barato só que queima rápido né ainda mais no aquário marinho onde a maresia acaba oxidando né os fios acabam oxidando os equipamentos então esse daqui realmente pra gente aqui né, tá sendo bem útil nesses casos e hoje a gente vai colocar o cooler aqui no nosso laninho que não tem muito mistério não tá a gente vai ligar o cooler ao invés da gente ligar num coil a gente vai fazer de um jeito mais simples tá a gente vai ligar no timer olha ali tem uma tomada ali escrito timer tá vendo que é justamente a tomada onde fica ligada as luminárias aqui dos aquários ou seja as luminárias acendem e apagam sozinhas aqui na loja né tem várias tomadas aqui ó que são timer, timer timer, tem timer ali também né as luzes aqui das baterias também estão ligadas no timer né e aí a loja funciona de 10 às 6 que é basicamente o horário né em que a iluminação dos aquários ficam funcionando então vai ser também basicamente o horário em que o cooler vai ficar funcionando também né em torno aí de 8 horas por dia né já vai ser o suficiente inclusive vai ser no horário mais quente aqui da loja e aí vamos fazer um acompanhamento também pra ver se realmente vai dar conta né a gente colocou no aquário plantado lá na frente que foi o aquário que o Carlos Souza montou durante o Rio Aquoscape e de fato ajudou bastante a temperatura daquele aquário tava chegando a bater 31 graus galera lá na frente não tem ar-condicionado né então lá fica mais quente e aí esse aquário que é até um pouco maior do que esse aqui chegou a bater 31 graus e agora com esse mesmo cooler conseguiu abaixar a temperatura aí pra 28 às vezes em um dia mais mais tranquilo chega a bater 27 graus agora eu vou posicionar a câmera aqui em frente pra fazer a instalação do cooler ele é bem simples ele vai ficar aqui no vídeo de trás vou chegar o filtro um pouquinho mais pro lado até chegar aqui rapidinho ó chegar o filtro um pouquinho pro lado pro cooler encaixar aqui direitinho depois também vou fazer uma reposiçãozinha de água aqui né e o vídeo do repositor automático vai ficar pra outro dia não vou fazer hoje não tá mas de fato eu vou utilizar uma solução bem simples né pra gente não ter que ficar repondo a água de forma manual né e evitar grandes oscilações aí na salinidade do aquário mas aqui na loja de fato é mais tranquilo né porque tem todo dia tem gente com exceção no domingo né todo dia tem gente aqui na loja fazendo manutenção dos aquários então pra gente aqui é até tranquilo mas pra vocês aí de casa realmente não é tão tranquilo assim né galera mas pra gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quase 26, 25 e meio Vamos botar aí 20, 22, 24 Seria 26 ali o terceiro De baixo pra cima Ainda tá antes ali do tracinho que representa 26 graus Esse termômetro aqui, galera É bem preciso O pessoal aqui utiliza bastante Nos mudares aqui da loja Eu peguei esse daqui de um mudário, inclusive E coloquei aqui pra mostrar a temperatura pra vocês E ó Abaixou significativamente Hoje o senhor quando cheguei aqui tava no tracinho do 26 certinho E o cooler tinha acabado de ligar Tipo tinha 15 minutos que tinha ligado o cooler E tava batendo no 26 ali Então de repente Eu vou até aqui diminuir o tempo que o cooler Fica ligado aqui Que esse tempo todo que ele tá ficando ligado Não tá sendo necessário não Já tá dando resultado Bem antes do que Eu imaginava Já tá indo aí a temperatura pra 25 graus E se der mole cai pra 24 A desvantagem É isso aqui ó Evaporação de água Tá vendo? Então a reposição de água aqui Tem que ser de no máximo De dois em dois dias agora né Com essa questão do cooler Isso eu vou falando da reposição aí manual Que é o que a gente faz aqui O problema disso ó Então um dedo de diferença praticamente De um aquário pro outro O problema disso É que isso interfere na salinidade do aquário Quando você tem um aquário pequeno O pouco que evapora já interfere De forma mais significativa né Na água do seu aquário Então aqui a gente vai fazer agora Reposição de água E nos próximos vídeos aí Com certeza já vou estar trazendo Essa solução pra reposição De forma automática né E também barata Pra vocês aí Porque normalmente Quem tem um naninho desse aqui Não tá afim de gastar tanto assim Não tá com tanta disposição De repente De colocar um smart level da vida Que é uma reposição automática de água Que fica numa caixa Externa né De água Enfim Que de repente a gente pode Fazer um conteúdo sobre smart level também Mas tá aí De fato Esse coolerzinho aqui Da Up Aqua Mostrando o resultado aí De três dias né Já deu uma baita diferença Aqui nesse aquário Em relação a temperatura E tá salvando nesse verão galera Nesses últimos dias inclusive Esse final de semana Foi bem quente cara Teve um dia Acho que foi domingo Que bateu 43 graus De sensação térmica né Tá batendo em média Aí no termômetro 35 graus Né De sensação térmica 43 De 40 a 43 graus Fica nessa faixa aí Então Tá começando a ficar bem quente Aqui no Rio de Janeiro Então agora esse cooler aí Vai salvar bastante a gente Né E tá aí ó Prova pra vocês Na prática Né E eu vou deixar também O link Do cooler aqui na descrição Desse vídeo Né Com o cupom de desconto Monster10 Pegou o cupom Lançou lá no carrinho Cupom Monster10 Ganhou 10% de desconto E se pagar no Pix Tem mais 7% De desconto Envio pra todo o Brasil E pra vocês Aproveitando pra fazer aquele Merchanzinho aí também Né Do cooler Eu gosto bastante desse cooler A gente tá usando Nesse aquário aqui Nesse marinho agora né Mas já estava utilizando Mas já estava utilizando anteriormente Num aquário plantado lá da frente Que foi o Carlos Souza Que montou Né Porque a temperatura nesse plantar Também estava muito alta E pras plantas não é bom Então não serve só pra aquários marinhos Pra aquários de água doce também Serve Vai de boa Né E se você quiser ligar Num timer Também tem como ligar Num timer Como esse daqui Que está ligado um timer Inclusive a gente vai até Até que regular Aqui Eu vou colocar um timer Separado né Pra não ficar esse tempo Todo ligado Ficando em torno aí De 8 horas por dia É 8 8 a 9 horas por dia Ligado Esse cooler aqui E já deu um resultado Muito bom Vou te falar Com essa temperatura aqui Cara Se melhorar essa luminária Consegue manter até Corais mais exigentes Aqui dentro Enfim Basicamente agora Eu só vou fazer A reposiçãozinha de água E tá show de bola Por hoje Por hora Show de bola Então fica a opção aí Pra galera também Que não quer ficar ligando E desligando o cooler De forma manual De repente Se vocês regularem O timer de vocês Pro cooler ligar De 1 em 1 hora Liga 1 hora Fica ligado 1 hora direto Desliga Fica 1 hora desligado Depois liga mais 1 hora E assim por diante Também uma possibilidade Ou então Liga Fica 1 hora ligado direto 2 horas desligado Vai depender aí Da necessidade de vocês Beleza E aqui Ele desliga a noite Só vem ligar durante o dia Fica de 8 a 9 horas Desligado Direto E tá dando resultado Muito bom aqui Muito bom mesmo Espero que vocês tenham curtido Não esquece do cupom Do site Tá tudo aqui na descrição Primeiro comentário fixado aí Pra vocês Que quiserem adquirir o cooler Não só o cooler Mas vários outros produtos Suplementos Sal Tem tudo lá no site Deco Top Pra vocês também Valeu meus queridos Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui